Olá a todos, bem-vindos. Nós estamos aqui para revelar o novo Citroën, um novo capítulo para a marca na América do Sul. Hoje estamos ao vivo de Paris e de São Paulo. Este programa é interativo. Responderemos a todas as suas perguntas no final do programa. Por favor, coloque-as na plataforma em inglês, português ou espanhol. Grandes oradores estão conosco hoje. Falaremos com um presidente do Citroën na França, Vincent Kobe, Laurence Hansen e Pierre Leclerc aqui na França. Mas em São Paulo também nós temos Antônio Filosa e Vanessa Castanho. Mas primeiro, nós temos um convidado especial, Fernando Madeiros. Oi, Nando. E aí, William, tudo bem? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Obrigado por ser o primeiro a ver o novo Citroën. Qual é a sua impressão, Fernando? Qual é a sua impressão, Fernando? William, estou muito feliz de estar aqui no Citroën Design Studio e, claro, conhecer com exclusividade o novo carro da Citroën. Então, eu estou aqui para coletar mais informações, para saber mais sobre esse novo lançamento. Obrigado, Nando. E não vá em qualquer lugar, nós vamos voltar para você. Agora, para ter esse programa de começar bem, vamos ver o senhor Citroën, Vincent Kobe. Oi, Vincent. Como você está? Oi, William. Oi, todo mundo. Eu estou super entusiasmado. É um verdadeiro momento agora. Nós estamos realmente passando para uma expansão internacional. é muito importante compartilhar a notícia com vocês. A América do Sul ocupa um lugar especial na Citroën. É um mercado muito único. E que melhor maneira de ter uma opinião assim? E a melhor pessoa para dar a opinião é o Nando. Nando, vocês estão aqui? Bom, galera, eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o Brasil. Na verdade, como é dirigir no Brasil. Vem comigo nessa aventura muito particular, que é dirigir pela minha cidade, a cidade de São Paulo. Agora, pensa numa cidade grande. Sim, é. É São Paulo, uma das mais populosas do planeta e uma das maiores cidades da América do Sul. Então, o trânsito é o nosso lugar de fala. Mas Buenos Aires e Santiago vivem situações parecidas das quais eu vou falar para vocês. Em São Paulo, a gente usa carro para tudo. Ir no mercado, ir na farmácia, levar os filhos na escola. É a maneira mais fácil da gente se deslocar por aqui. Não a mais rápida, mas pelo menos é a mais confortável e a gente aproveita isso. Por isso, o número de carros por aqui só cresce. O nosso trânsito é tão intenso que, para deixar tudo com mais emoção, a gente ainda divide as ruas com outros meios de transporte. Por exemplo, as motos. Isso é um baita desafio. E, além disso, a gente tem outros desafios, como radares de velocidade, pistas desniveladas, buracos. Por isso, a gente precisa do carro certo no nosso dia a dia. Mas quando a gente sai da cidade, a realidade muda. Existem vários lugares para a gente relaxar, como praias, montanhas, cachoeiras. E um carro que nos leve para esses lugares é essencial. É por isso que eu e a minha família escolhemos um carro que possa enfrentar os desafios da cidade grande e nos levar para viagens fora dela. E ele também tem que fazer a gente se sentir como se estivesse em casa. Então, apertem os cintos de segurança, coloquem uma música maneira, porque o que a gente vai descobrir agora é simplesmente incrível. Obrigado, Nando, por esse depoimento divertido. Não vai em lugar nenhum. Antes de voltar às questões específicas da América do Sul, você poderia voltar aos fundamentos dessa estratégia de crescimento? Claro, William. Como presidente da América, um dos elementos é fazer o crescimento nos próximos anos. E nós temos um approach geográfico. e nós queremos vender um milhão de carros todo ano. E, ao mesmo tempo, nós queremos que as vendas, 40% das vendas sejam fora da Europa. Esse é um programa, uma família de carros desenvolvidos para e por os mercados que estão em expansão. É uma prova de otimismo e sucesso, onde a inspiração e a emoção são muito altos, mas os orçamentos não são na Índia, onde nós podemos encontrar, na Índia e na América do Sul. E essa é a estratégia. Você pode falar sobre essa estratégia internacional? Então, precisamos encontrar um meio termo entre uma marca centenária e uma relevância local. A marca, há muito tempo, tem três pilares. Inovação, audácia, conforto e bem-estar. E o terceiro, que é muito importante, é a responsabilidade social. Nós acreditamos que o progresso deve ser acessível a todos, que o progresso só vale a pena se for acessível a todos. Todos esses valores, ainda por cima, adicionados à nossa identidade, foram colocados na balança e foram combinados aos produtos de relevância local. Em Betim, em São Paulo, assim como na Índia. Juntos, nós desenvolvemos a família de carros e hoje nós vemos o primeiro, que nós temos muita ambição. Você está falando da sua ambição de crescimento na América do Sul. Qual é o seu posicionamento aqui? Vamos falar um pouquinho da Índia e depois a gente volta para a América do Sul. Na Índia, é muito importante, é o terceiro mercado no mundo. Nós estamos na Índia, há mais ou menos um ano, nós temos o CF-5 e nós lançamos o CF-5 com muito sucesso. Na América do Sul, é um pouco diferente. Nós estivemos em muitos países aqui, Brasil, Argentina. Nós estamos aqui há 15 anos, nós temos uma grande presença. Esse programa, será que é possível aumentar o nosso crescimento? Crescer a marca, crescer a marca, crescer os clientes para ter muito mais presença. Este carro vai ser internacional, isso quer dizer que ele vai ser para o mundo inteiro? Ele vai ser vendido no mundo inteiro? Se nós falamos de uns valores de uma marca com a demanda dos clientes da América do Sul e da Índia, nós estamos construindo valores que vão muito além. Por exemplo, nós podemos considerar vender os mesmos produtos até para a África, para o Oriente Média. É um investimento muito grande para um plano de expansão, expansão muito grande. Ok, estamos falando de planos de business, mas qual é o nome desse novo Citroën? Qual vai ser? Bom, cuidado com esse segredo, hein? Durante muitas décadas, quando nós temos um carro compacto, e isso, normalmente nós chamamos de C3, e esse carro será chamado de C3. E agora, vamos dar uma olhada neste novo Citroën C3. C3, e esse carro será chamado de C3, e esse carro será chamado de C3. C3, e esse carro será chamado de C3, e esse carro será chamado de C3. C3, e esse carro será chamado de C3. C3, e esse Citroën C3, é muito divertido. Qual é a chispa que tem por trás dessa ideia? Bom, eu acredito que com esse filme breve, o que vocês podem ver em si? Vocês veem a coragem da inovação, da otimização, você vemos um tipo, porque é feito, compacto da parte de fora, e dá conforto e bem-estar para a família. E também vemos uma invitação para a tecnologia, esse carro é pronto para o smartphone, ele vai proporcionar otimismo, felicidade e bem-estar para os clientes. Sim, é muito mais do que uma chispa. Então, onde você vai colocá-lo na América Latina, no Sul da América do Sul? Bom, lá nós temos uma história, nós temos vendido o C3 por vários anos. É claro que esse carro vai ter sucesso, mas ele vai ser orientado para um carro da cidade, compacto, para as crianças que precisam de espaço, vai ser um carro moderno. E ao mesmo, também, ao mesmo tempo vai ter um custo, vai ser adaptável, vai ser com posicionamento, com tecnologia, com outros aspectos importantes. Então, portanto, vocês têm esse carro na América Latina. E por que vocês... Aqui temos uma pessoa, temos a Vanessa Castanho e o Antônio Filosa. Oi, como vocês estão? Olá, olá, tudo bem? Antônio, o que vocês sentiram com a apresentação desse carro? Oi, William, oi, Vansan. Bom, nós estávamos aguardando esse momento, esse momento emblemático, esse programa, esses projetos chaves para a América do Sul. Por isso, vamos ter o benefício de tudo isso que pode proporcionar todas as energias que nós conseguimos dar a esse carro fantástico. O primeiro lugar é que temos a nossa experiência comercial na Argentina, no Brasil e no resto do mercado. E com isso, vamos ter 1.500 engenheiros que, no Betim, nossos laboratórios, nossa fábrica, todas as nossas habilidades, todas as partes que compreendem a empresa. Portanto, nós vamos desenvolver e vamos levar ao mercado esse carro que está perfeito e vai estar conectado com as necessidades e as demandas dos clientes. Esse novo Citroën vai ser um novo capítulo para a marca e é onde nós nos encontramos na América do Sul. Vai, com certeza, um ativo ótimo para a Citroën. Vamos ter volume e vamos criar para os nossos fornecedores novos negócios e novas oportunidades. Eu estou certo que nossos clientes e nossos distribuidores já estão aguardando esse carro tão fantástico. Muito obrigada, Antônio. E Vanessa, então, como você se sente com o lançamento desse carro novo? Bom, para mim é um prazer estar aqui e eu estou muito satisfeita com o carro. Esse carro é uma linha forte com a personalidade da Citroën em cada detalhe e eu me sinto muito confiante ao saber que esse produto tem uma nova história na América do Sul. É um carro moderno e versátil que vai encontrar os seus condutores. Eu me sinto certa, pessoas jovens que estão procurando um veículo autêntico, único, as famílias que usam o carro para as vidas cotidianas, para os finais de semana. Mas esse carro nos traz muitas possibilidades. Então, Vanessa, o Vincent compartilhou os seus pensamentos sobre essa criação de colaboração com o carro. Quais são os seus pensamentos, as suas ideias? Eu acredito que o trabalho de colaboração é essencial na nossa atividade para poder oferecer a melhor solução para os nossos clientes. Nós trabalhamos em sinergia para transformar o desenho francês numa realidade com a engenharia no Brasil. Os engenheiros brasileiros têm muita responsabilidade para entregar e para adaptar uma plataforma modular moderna do grupo. E eles também têm que assegurar que o desenvolvimento local pode trazer esse veículo ideal para a nossa região. E nós também desejamos garantir o desenvolvimento desses componentes nacionais. E, além disso, fazer todos os testes para validar a qualidade, o desempenho e a durabilidade do veículo sob todas as condições nos países da América do Sul. Então, Antônio, outro aspecto-chave é a produção local. Talvez você poderia nos contar o que é chave em todo esse processo. Bom, claro. Claro, William. Isso é um aspecto muito importante para todos nós. A fábrica de Porto Real e as equipes dessa fábrica trabalham em conjunto com todos os engenheiros e todos têm feito um ótimo trabalho fazendo esse veículo pronto para os clientes. Nós estamos passando por uma transformação enorme para poder ter esse momento tão especial para nós. Eles estão comprometidos com muita eficiência, compromisso para essa produção, para esse produto. E em toda a plataforma para a revolução de todos os processos industriais e com as tecnologias de fabricação e a tecnologia, nós temos desenvolvido tudo isso para produzir esse modelo e esse carro. Também investimos no desenvolvimento das nossas equipes, nossos talentos, nós nos inspiramos em ver o orgulho de cada membro da Porto Real e todos os engenheiros para que sintam parte dessa história fantástica, dessa história e também da marca Citroën da América do Sul. Nós estamos prontos a produzir e vender muito volume e comprometer nossos talentos para a marca Citroën aqui no Brasil, a Argentina e também nos outros mercados da América do Sul. Então, muito obrigado aos dois. Não vão embora. Vamos voltar com vocês em breve. Bom, Vincent, nós ouvimos o peso da estratégia na América do Sul para definir. Então, como vocês estão criando um desenho novo colaborativo e mantê-lo Citroën? Bom, eu acredito que vamos ser um ato assim. Nós vemos todas as marcas que têm êxito e nas décadas futuras, eu acredito que deve existir a conexão adequada entre uma marca apaixonante e em conjunto com a produção local. No caso da Citroën, a inovação, o bem-estar, a comunidade, o progresso social, a identidade e desenho, um produto forte, o que nós chamamos de USP. Mas, ao mesmo tempo, quando vemos esse produto, a adaptação local para as condições, para as expectativas dos clientes, também o espaço, a tecnologia que também é relevante para esse cliente em específico. Também para os fornecedores e tecnologias adequadas para que tenha a durabilidade e o preço adequado e isso que seja de fácil manutenção. Portanto, esse é um exercício que nós conduzimos nesse programa aqui, é muito relevante e tem nos levado a um nível muito alto. Então, o que eu gostaria, temos o nosso equipe de desenho que tem articulado essa identidade estilizada que já desenvolvemos pelos últimos anos com isso. E podemos ver a proporção, o padrão, o interior. Então, aqui temos muita colaboração feita para ter um ótimo êxito. Então, falando do Pierre, vai ser o nosso próximo convidado. Então, vamos? Oi, Pierre. Oi, Pierre. Tudo bem? Eu estou bem. Você está animado por hoje? Então, me diga, me diga, quais foram os pontos de partida para este novo C3? A intenção era projetar uma escotilha de volta com o código SUV. Em menos de quatro meses, isso lhe dá proporções bastante únicas. Uma das coisas mais importantes, especialmente do mercado sul-americano, era o espaço interior. Isso, claro, contribui às proporções. Acho que nós conseguimos fazer isso com uma declaração muito forte, jovem, progressista. Então, se você está falando de espaço interior, você está falando de interior. Como você trabalhou os volumes? Se você puder ver o carro de lado, o tema do design é extremamente claro. Carroceria fluida, com sessão muito cheia. Isso cria bastante músculo nas rodas e nos dá a oportunidade de ter mais luz, mais luz. Isso realmente ajuda muito o C3. Então, essas linhas são um verdadeiro C3. É uma nova assinatura? Sim. Do começo, estava muito claro que a Citroën era uma marca global. Nós precisávamos levar o DNA. Então, nós podemos ver isso no C4 ou C5. Então, você vê a arquitetura. Nós temos algo que dá bastante tamanho. É um design, uma identidade de design muito única, muito robusta. e muito boa para o mercado. É importante ter essas coisas, porque também nós podemos ver no Chevron, você pode ver a assinatura, nós queríamos ver as mesmas linhas que no capô na frente. Você disse que você fez um carro de cidade com um código de SUV, é isso? Sim. Ficou muito claro desde o início, nós tínhamos exigências dos nossos clientes. Nós precisávamos integrar muitas coisas, ou maior distância do solo, posição do consulção, e mais alta do que os outros carros, diga-se cotilha B. Tudo isso contribui para os códigos de SUV. E claro, nós também estamos vendo todas as partes protetoras, os para-choques pretos, os arcos das rodas, são muito funcionais, mas eles também contribuem para o design com muita personalidade. Muito obrigada por decodificar a silhueta. Você se lembra do Fernando, certo? Eu acho que ele acabou de encontrar, de ver o novo carro. Vamos falar com o Nando. É isso aí, William. E uma das coisas que eu mais gostei nesse carro é a possibilidade de a gente personalizar ele, personalizar a cor. Essa combinação aqui de azul com teto branco é a minha preferida, e eu não vejo a hora de colorir a cidade com esse novo C3. Obrigado, Nando. Não vá embora, nós vamos voltar. Obrigado por nos contar sobre isso. Agora, Pierre, o Nando vai começar a descobrir o interior. Você pode me dizer qual vai ser a experiência dele? Nós tivemos demandas muito grandes da América do Sul. Então, nós queríamos oferecer um design, um interior que seria cheio de luz e cheio de espaço. Então, nós começamos com a arquitetura de interior, por exemplo, o design de interior. Nós queríamos algo muito amplo, contribuindo para o espaço interior. Também teve muito trabalho no interior, no design interior, em termos de cores e materiais, e também em conceitos de acessórios, junto com as equipes da América do Sul. Então, isso é muita informação, Pierre. Não sei se eu não sei se eu consegui. Você consegue explicar um pouquinho melhor? Resumir? No final, a filosofia da Citroën é muito forte. Nós temos carros que são para todas as funções. É um carro honesto, funcional e sexy ao mesmo tempo. É uma colaboração perfeita entre as equipes na França e as equipes na América do Sul. E também as equipes claras da Laurence Hansen. Falando da Laurence Hansen, nós vamos conversar com ela. A nova C3 foi feita para o mercado na América do Sul. Obrigada, Pierre. Obrigada, Pierre. Olá, Laurence. Como você está? Oi, Laurence. Como você está? Tudo bem? Nós conversamos sobre o C3 e o design, o mercado. Você pode me dizer, por favor, como entra no mercado que o Vincent falou antes? Temos o código SUV. Por quê? Porque a versalicidade é muito importante para os clientes na América do Sul. Como você viu no vídeo do Fernando, nós precisamos trabalhar com o carro, ir para a escola e, às vezes, nós conduzimos em estradas muito ruins. Então, nós precisamos de um carro que é versátil, confiável, robusto, com códigos de SUV, mas com o preço de BHAT. E esse é o C3. O que os motoristas buscam nesses carros? As vendas mostram que há necessidade dos compactos. Você encontrara esse espírito de design com as pessoas que vendem. Então, você tem os códigos de SUV para o interior e o exterior. Parece o C5. Tudo isso me dá a impressão de que a reposição é um pouco indiferente. Na verdade, os SUVs são muito úteis na América do Sul. Então, nós realmente prestamos atenção no design. E a parte baixa do carro também é protegida. E você também pode ver que é uma posição mais alta. E o motorista tem uma visibilidade melhor porque ele está inclinado. E eu imagino que tenha muito disso na América do Sul. Então, sim, isso me dá a impressão de que a robustez foi uma parte muito importante do processo. Sim, robustez e durabilidade. Isso é muito importante. Este carro é um ponto que compra muito importante. O C3 está alinhado com os padrões do mercado. Muitos detalhes na concepção do carro servem a maior distância do solo, as proteções laterais, mas também tecnologia integrada com a câmera traseira, o sistema de alarme ou controle remoto para trancar ou destrancar as portas do exterior. Queríamos também criar um veículo durável, assegurando que todas as peças fossem facilmente substituíveis. Finalmente, porque o conforto é importante para nós, afinamos especialmente as suspensões para proporcionar um verdadeiro conforto. Falando de conforto, ouvi dizer que o Fernando está aí. Olha, eu vou ser muito sincero com você, tá? Dentro do carro eu me senti muito confortável. A distância entre os bancos da frente e os bancos de trás é excelente. É muito confortável e eu sou um cara grande, eu tenho 1,90m. Então, eu preciso de bastante espaço. E para dirigir no trânsito de São Paulo, a gente precisa de conforto, né? Pelo visto, o espaço para o Fernando é muito importante e você conseguiu. Sim. Nós temos muito espaço, muito espaço atrás e no banco do motorista. Então, para dar um exemplo, nós temos 300 litros de... O que mais você gostou de porta-malas? O que mais você gostou do interior do carro? Essa tela é ótima, é sensacional e nos dias de hoje é super importante a gente ter uma central multimídia como essa, né? Imagina transformar esse carro na sua sala. Ouvir aquela música boa quando está dirigindo, ouvir um podcast. Eu estou adorando ouvir podcast. E quando eu vou buscar meu filho na escola, ele também tem a opção de ouvir as playlists dele, os musicais que ele gosta e o melhor de tudo, hein? Tudo sem fio. Large screen? Sim, eu estou muito feliz de mencionar o large screen, porque é uma USB usp de carro e nós somos uma das primeiras a fazê-lo nesta fresta de preços. Então, nós também desenvolvemos uma função mirror screen. Primeiros a fazê-lo nesta festa de preços, também desenvolvemos a função mirror screen, que funciona com Apple Care Play e Android Auto. Também temos rádio, reconhecimento vocal através do volante. Uma vantagem realmente em termos de segurança. Estou adorando tudo o que tem nesse carro. Estou impressionado de verdade. E tem um detalhe no painel que me chamou muito a atenção, porque facilita a minha vida. Posso prender meu celular e eu posso esconder o fio. Ele não fica aparente, me atrapalhando ali na frente do ar-condicionado, enfim, né? Fica tudo clean, fica tudo limpinho ali. Estou adorando de verdade. Smartphone friendly? Realmente smartphone friendly. Sim, smartphone friendly. Não sim muito. Projetamos o painel de instrumentos para motoristas e passageiros para colocarem seu telefone em um local dedicado no console central e prendê-os em locais diferentes, o que significa que não haverá mais impacto em seus. E você não tem nenhum tipo de fios por todos os lados que poderia ser um problema de segurança. Obrigado, Fernando, por descobrir o carro. William, muito obrigado. Foi uma oportunidade incrível estar aqui com vocês, trocando essa ideia. O C3 está maravilhoso. E claro, obrigado, Citroën, por poder, de fato, conhecer essa máquina, conhecer esse carro. Obrigado de verdade. Obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado, Nando. Vanessa, Antonio. Agora que nós descobrimos esse carro, nós entendemos que esse conceito vai realmente impactar a estratégia de Citroën na América do Sul. Sim, absolutamente. O C3 é uma questão chave na estratégia do Citroën na América do Sul. Nosso plano Citroën visa trazer a inovação acessível, está muito mais próximo das pessoas, por isso estou confiante de que alcançaremos a ambição da nossa marca e alcançaremos as expectativas dos clientes em grande medida através do problema C-Cubed. Estamos começando uma nova era para a Citroën na América do Sul, com esse primeiro modelo da família de três veículos. Temos fortes ambições para a Citroën em participação de mercado e queremos ser um grande player no segmento Big Hat, com veículos desenvolvidos, projetados e construídos perto dos clientes. Nós temos engenheiros perfeitos, nós temos uma marca fantástica. Eu tenho certeza que nós vamos poder oferecer ao cliente local, nesta região, a melhor tecnologia, o melhor design francês e a paixão desta marca. O novo Citroën é uma demonstração incrível de tudo isso. Paixão, que maravilha. Muito obrigada, Antônio Vanshão. Agora vamos falar sobre isso. Vamos lá falar com o Vanshão e a Pierre para as perguntas e a resposta. Uau! Incrível! Isso foi impressionante o desenho, o que estão fazendo pelo mercado. Antes de chegar às perguntas e respostas, que estamos prontos para começar, eu gostaria de ter as suas sensações para o lançamento desse novo Citroën. Bom, o primeiro sentimento que eu tenho é orgulho. Nós estamos muito felizes do trabalho que já descrevemos pelos últimos 20 minutos, a qualidade, a ambição, a colaboração conjunto. E quando vemos o carro e também as discussões que tivemos aqui, podemos entender o poder e a força da marca. A ambição da expansão internacional também é a relevância da criação desse veículo. Portanto, encontrar esse equilíbrio e colocá-lo no mercado e o lançamento desse carro é um momento excepcional. Ah, maravilhoso! Muito obrigado, Vincent. Muito obrigado, Laurence e Pierre. E parabéns por esse lançamento. Agora, vamos às perguntas. Bom, a primeira pergunta que chega da América do Sul. E que tão importante é a América do Sul para a Citroën? E o que vocês desejam conseguir nessa região? Acho que essa é para você, Vicente. Muito obrigado. Bom, para deixar claro, a América do Sul tem sido um dos territórios de crescimento nos últimos 15 anos. É o continente onde a Citroën investiu, fábricas, conhecimento, pessoas, para os últimos 15 anos. E o que é incrível, e como o Antônio descreveu, a criação dos talentos deu impulso a essa capabilidade. E ao mesmo tempo que temos esses programas para os carros. Então, se colocarmos as duas coisas juntas, a ambição é a primeira coisa. A satisfação do cliente, esse é o êxito. E, portanto, com esse veículo nós podemos dar a inovação, a confiança, desenho, espaço, tecnologia. Portanto, o cliente final, ele vai utilizar a nossa presença, a nossa marca e nossos talentos. E, claro, a ambição não tem limites, verdade? Exatamente, foi uma ótima resposta. Agora, essa pergunta chega da Vanessa e do Antônio. Vocês me escutam? Sim. Sim, ótimo. Ok. Então, Vanessa ou Antônio, vocês poderiam descrever a sua estratégia para gerar esse novo momento da marca para a Citroën? Claro, eu vou responder essa pergunta. É bom, nossa estratégia para essa marca fantástica está basada em pilares. Em primeiro lugar, nós sabemos o que essa marca significa para os nossos clientes. Damos esse valor agregado. O segundo é a nossa parceria com a nossa rede. Portanto, nós somos muito bons negociadores, temos uma presença forte no mercado e eles têm a ambição para crescer. E nós somos, esse produtor representa tudo. Uma cidade grande, por exemplo, na Brasília. Todos os clientes da América do Sul precisam desse carro. Nós vamos alinhar também a comunicação a todos esses e também para os princípios da Citroën e que os nossos clientes esperam. Portanto, nós temos tudo para construir uma ótima história, para desenvolver a marca e obter volumes ótimos e a satisfação completa dos clientes. Muito obrigada, Antônio. Bom, a seguinte pergunta que chegou, acredito que essa é mais adequada para a Laurence Hansen. É uma pergunta técnica sobre o produto. O que é o poder, a força para o Brasil? Eu vou ser muito curta. A resposta é sim. E pelo resto, eu não posso dizer, nós precisamos esperar, precisamos aguardar efetivamente para conseguir ver, efetivamente testar o carro. Bom, isso é um pouco mais confidencial. Desculpem, quem fez essa pergunta, desculpem que não conseguimos dar a resposta. Antônio, essa talvez é para você, é de Porto. É uma boa pergunta. Quando começa a produção e quando vão lançar o carro? Bom, vai ser o próximo ano no Brasil, no final do ano para o resto dos mercados. E, claro que ainda estamos em definição, mas o que eu posso dizer à pessoa que fez a pergunta e a todas as pessoas que também estão nos ouvindo, que o lançamento vai ser fantástico e vai expressar todo o poder que essa marca terá na América do Sul, no Brasil, na Argentina e no Chile. Portanto, vai ser um lançamento fantástico e vocês vão estar muito contentes de ser parte disso. Então, lembrem que vai ser um lançamento fantástico e vocês serão parte dele. A seguinte pergunta é para o Pierre Leclerc. Bom, o país não foi especificado, então não sei de onde vem. Como você conseguiu oferecer um desenho forte com uma personalização? Bom, é uma excelente pergunta. Claro que foi um aprendizado enorme com todas as pessoas da outra parte do mundo, que, por exemplo, os primeiros desenhos, os esboços desse conceito, nós precisamos entender que a personalização, a customização também foi entendida desde o princípio. Nós desenvolvemos dois tipos de acessórios que são estilizados, são acessórios que são muito funcionais também, mas isso tudo tinha que ser feito com esse DNA forte que nós queríamos ter a nível internacional, global. Nós sabemos onde nos encontramos, sabemos onde precisamos chegar e esse carro precisa representar a Citroën na América do Sul. Ok, perfeito. Obrigada. Bom, acredito que essa pergunta talvez é para Vansankovei. É uma pergunta muito inteligente. Além da Argentina e o Brasil, quando o novo C3 vai chegar ao Uruguai, ao Peru ou ao Chile? Bom, acredito que eu faça um jogo de tênis com o Antônio. Bom, nós temos ambições que vão além do território onde vai ser programado. Temos aqui a Europa e a América do Sul. Mas é claro que nós tivemos um crescimento não apenas no Brasil e na Argentina, também no Chile. E todos os mercados principais da América Latina e da América do Sul são dentro da nossa ambição. É claro que temos um promédio em torno a uma participação de mercado de 2%, que é interessante, como estamos no dia de hoje. Mas é claro que nós estamos ampliando as nossas oportunidades. Portanto, esse programa e o C3 vai conseguir chegar à aspiração do cliente, à regulação e também os treinamentos. Não falamos muito sobre esse tema. Isso tem que acontecer nos diferentes mercados. Então, nós vamos continuar esse programa, mas é claro que a nossa aspiração vai além de Brasil, Argentina e o Chile. Eu respondi certa essa pergunta? Sim, você disse isso perfeitamente. Eu não posso estar contra. Claro que nós estamos presentes no Brasil e na Argentina, mas já estamos presentes nesses dois mercados. Mas nossa ambição é chegar a Paraguai, Bolívia, Uruguai, no Chile, na Colômbia e em todos os outros mercados que podemos representar. Portanto, você disse tudo. Então, muito obrigado por essa excelente e completa resposta. Pierre Leclerc, uma pergunta boa. Bom, ao falar de desenho, quais são as expectativas dos clientes da América do Sul? Bom, eu acredito que temos três grandes expectativas. A primeira é um desenho divertido e nós temos que apresentar isso. A segunda coisa é o espaço interior. Isso é importante porque na arquitetura do carro nós planejamos muito espaço em um carro compacto. E a terceira é a funcionalidade, a praticidade, que é muito importante. A filosofia de qual eu falei antes, todo esse pacote que temos, até o desenho, todas as peças, todos os acessórios que nós desenhamos, nós estávamos focados na prática e na funcionalidade. Praticidade, 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 é uma palavra difícil, mas é claro que isso é muito específico do mercado. Laurence Hansen, essa pergunta provém do Brasil. Por que você desenvolveu um carro grande com os elementos da SUV? É uma tendência dos clientes? Bom, é o que nós dissemos, o mundo está inspirado por SUV, é um carro com todo o código do SUV. Nós vimos os ativos dos SUVs, a proteção, o volume, também o posicionamento do comando, e nós asseguramos que tivéssemos esse carro e que possa cumprir com as necessidades da América Latina. Talvez a Vanessa ou o Antônio podem comentar alguma coisa sobre esse tema. Claro, porque nós aqui precisamos de versatilidade, porque nós usamos o carro na cidade, mas também para os finais de semana, e o mundo aqui é completamente diferente, e isso é muito importante no desenho desse carro. Nós, efetivamente, curtimos muito esse desenho novo desse carro. Ah, fantástico. Bom, a seguinte pergunta, Antônio, está muito bem, Venson, vamos ver como vocês se coordenam nessa resposta. É uma pergunta muito interessante. Qual vai ser o posicionamento do novo C3 dentro dos competidores da Stellantis? Essa é uma pergunta interessante, mas o trabalho que nós fazemos aqui com esse carro é muito fácil, porque o carro é diferente. Ele já sobressai de tudo o que nós temos, com uma personalidade única. Tem um DNA forte de um carro compacto, também com o código, se vêem os seus próprios elementos. Então, portanto, tem um desenho maravilhoso. E também temos muita capacidade, tem fantástico espaço. Então, isso vai ser muito fácil posicionar, porque ele mesmo se posiciona único, como uma posição comparada com os outros, com nossos consumidores Stellantis da Citroën. Eu acredito que a pergunta tem muita inteligência dentro. Antônio e eu, nós apresentamos a forma como a Stellantis vai ser gerenciada. O meu papel é manter a marca Citroën atraente, relevante. O papel da Antônio é assegurar que nas operações da América do Sul sejam eficientes, concorrenciais e com liderança. Então, a resposta é porque o novo C3 vai além do estilo da Citroën, espaço, inovação, é essa mistura do carro compacto com SUV e também a nossa habilidade da localização do uso e também sem ter esse sonho. Todos esses são valores da Citroën. Portanto, dentro da Stellantis, nós temos o luxo de ter muitas marcas com posicionamentos diferentes. E o meu papel-chave é assegurar que o que nós produzimos é da marca e relevante para o mercado. Portanto, Antônio e a gente assegura que nós entregamos a eficiência e continuamos fiéis à nossa marca. Portanto, aqui, essa é a sensação que nós temos e a execução, digamos que de alguma forma, a orquestração desse grupo que nós temos constituído nesses últimos dois anos, em torno a dois anos. Eu acredito que é o que as marcas precisam, essa combinação de fé, de essa grande fé e também a excelência. E é claro que você tem que ter a coordenação entre o Antônio da Stellantis e você. Acredito que nós passamos 20 horas por dia juntos. Ok, essa próxima pergunta, eu não sei se é para Vansant ou para Lourens. Vocês me dirão para quem é. Qual é a sua visão de eletrificação em São Paulo e vocês pensam em oferecer uma versão elétrica do carro? Bom, eu vou pegar essa pergunta. Acredito que a pergunta é interessante e muito relevante, mas eu vou ter um posicionamento claro e forte. Digamos que todos nós, e claro que todos os membros do público hoje, temos uma transição energética, nós estamos mudando de combustíveis fósseis para alguma coisa melhor. Ninguém de nós sabe qual vai ser a resposta. Algumas regiões, a Europa, como diz que vai ser 100% elétrica, mas agora nós temos que ser humildes, porque um dos temas e discussões decidiu que o combustível flexa decidiu que era assim. E essa opção, essa escolha foi muito relevante para o Brasil. Agora, o nosso papel como produtor de carros, como marca, é pensar e não ser dogmática. Então, o que podemos pensar, por exemplo, com esse programa, é que se nós estamos prontos no futuro, por exemplo, assim como nós estamos prontos para isso, mas nós também estamos prontos no nível elétrico. E nós vamos nos ajustar às demandas do mercado, que pode ser como regulação ou com relação ao consumidor. E nós vamos advogar para essa transição e quem vai falar sobre isso é a Vanessa Antônio. Eles sabem que podem tocar na porta e no momento que eles têm a necessidade de qualificada específica. Portanto, a minha seguinte pergunta é parte da resposta e Antônio, vamos ver essa sua resposta. O veículo é cheio de tecnologia, algo que os brasileiros adoram. Qual cliente é mais exigente? O cliente brasileiro ou o cliente europeu? O brasileiro ou o europeu? Quem é o mais exigente? Eu acho que cada cliente tem suas próprias exigências. Claro, no Brasil, na Argentina, no Chile, na Colômbia, nós temos exigências diferentes. Mas clientes exigentes de qualquer jeito. Então, o que é que nós amamos aqui? Nós amamos design. E o C3 tem uma solução de design francês fantástica. Nós falamos também da tecnologia desse carro e também da praticidade. E esse carro também traz a praticidade. Tem muito espaço interior. Então, não sei se os brasileiros, os argentinos, os chilenos, os franceses, os italianos, quem é mais exigente. Mas eu sei que este carro responde a todas as exigências. Muito obrigado, Antônio. Foi uma resposta muito politicamente correta. E se eu puder adicionar, para mim, é uma coisa fundamental, mas ao mesmo tempo muito animadora. Um indicador é quantos meses de salário investimos para comprar um carro. Quando nós falamos do Brasil e da Argentina, as pessoas compram um carro novo, eles são mais jovens e eles investem muito mais o salário deles para comprar esse carro. Quando você faz isso, o seu carro se torna um membro da família. Mas também tem um nível de engajamento que nós não vemos mais na Europa. Mas claramente é uma resposta. Então, nós todos embarcamos nessa aventura, nessa crença que esse produto vai se tornar uma parte substancial do sucesso da família brasileira. Então, nós devemos respeito. Nós temos tempo para mais uma pergunta. Essa é muito fácil. Vem do Brasil. Parabéns pelo carro. Parece incrível. Quão competitivo ele é? Qual é o preço do carro? Eu acho que essa é uma pergunta que você terá que ser paciente para obter a resposta. O que eu posso dizer é o seguinte, nós fazemos isso com toda a diversidade e a capacidade da Stellantis, do design ao produto, a engenharia, a distribuição local. Então, nós fazemos isso com todo o grupo Stellantis. Então, nós sabemos que será um carro competitivo. Esse é um carro que está pronto para o futuro. Antônio, qual é o preço? Você não pode dar um número, um valor. Vamos ter que esperar um pouquinho mais. Mas você disse tudo. O carro tem muito a oferecer. Tudo o que esse carro tem é muita coisa. A proposta é muito rica. Muito obrigado. Parabéns por esse lançamento. Parabéns a todos. Foi ótimo vê-los. O trabalho de vocês foi incrível. Muito obrigada por tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como é que a Stellantis poderá suportar esse crescimento planejado para a Citroën? Que bom. Bom, falando de Stellantis, claramente nós temos o privilégio nesse começo de Stellantis na América Latina de ser líder. No Brasil, de ser líder na Argentina, em outros mercados. No final, somos líderes na América Latina. Isso é uma grande responsabilidade. Queremos continuar a ser líderes. Não somente isso. Queremos continuar crescendo. E a nossa grande força de crescimento será Citroën. Assim como será Peugeot. Assim como será a consolidação de Fiat e de Jeep e entrada em novos segmentos. Citroën tem tudo para crescer. Está chegando um programa de três veículos diferentes. Se eu conheço os três, são verdadeiramente perfeitos para os nossos mercados. E o primeiro é o C3. C3 em inglês. Ainda bem que estou voltando a falar português. Que não é meu idioma, tá? Mas nós temos a total commitment e absoluta fé e confiança que o crescimento de Stellantis também vai ser fundamentado sobre o crescimento do brand Citroën, através do Citroën C3. Bom, Antônio, obrigado. Obrigado. Obrigado aos nossos amigos jornalistas e colegas de toda a América do Sul que estão mandando as perguntas aqui para a nossa plataforma. Vanessa, essa é para você e é sobre o produto. E esse produto é muito diferente do que a Citroën já vendeu no país. Então, como é que a marca está se preparando para receber esse novo C3? Agora a gente está criando um novo momento na história da Citroën aqui na América do Sul. E com certeza o C3 está vindo com um design maravilhoso. Além disso, ele foi construído e pensado do cliente da América do Sul. E o mais importante, desde o início ele foi construído junto com o design e a marca no central, mas por engenheiros e designers da América do Sul. Brasileiros, argentinos, todos juntos nessa concepção desse novo produto. Então, agora a gente entra no segmento berrete com SUV Atitude, que isso é muito importante, mas uma Citroën acessível. Uma Citroën acessível não só, como o Antônio falou, na competitividade do produto, mas também na utilização do carro, porque isso já foi pensado na concepção do produto. Já foi pensado em cada detalhe para ser justamente um veículo competitivo, mas também acessível em toda a sua utilização. Que bacana! Antônio, essa aqui com certeza é da Argentina. Ela pergunta e a pergunta é a seguinte, na internacionalização da marca, qual é o papel que a Argentina tem na região América do Sul? A Argentina é, primeiro, o segundo mercado mais importante da América do Sul. Claro, tem outros que estão crescendo com dinâmicas muito interessantes, como o Chile. Na Argentina, tradicionalmente, o segundo mercado maior e mais importante. E Citroën, no mercado argentino, tem um papel, um rol e uma posição, um posicionamento muito forte. Os argentinos, eles amam o design, e amam o design francês. Citroën representa tudo isso. Os argentinos vivem, seja em áreas extra-urbanas, seja em áreas urbanas de grande densidade. E a versalidade desse carro vai permitir que ele se senta muito à vontade, dirigindo e possuindo esse fantástico modelo. Então, o Citroën vai crescer na América Latina toda, através desse carro e das próximas duas silhuetas do programa C-Cube. E esse crescimento vai ser também na Argentina, onde já o brand é muito forte, né? E onde tem tudo para se desenvolver a partir desse lançamento. Bom, obrigado Antônio, obrigado Vanessa e obrigado aos seus amigos que estão mandando as perguntas aqui. Antônio, continuo ainda contigo. Essa pergunta eu acho bastante interessante, porque ela dá para a gente, talvez, como a gente encaixa Citroën dentro do rol das marcas estelantes na América do Sul. Bom, essa é uma pergunta muito interessante, uma pergunta muito inteligente, mas, novamente, não vai ser difícil achar um espaço bem próprio de Citroën dentro das muitas marcas que estelantes têm o privilégio de representar na América do Sul. E por que não vai ser difícil? Porque Citroën é única, é única como todas as demais, é tendo uma unicidade, uma personalidade claríssima. Olha desde quando Citroën existe e quanta inovação tem levado a milhões de pessoas no mundo, também aqui na América do Sul. Quantas inovações tecnológicas, mas também soluções práticas e de versatilidade. E, por fim, um design, um design que é único, né? Em qualquer lugar do mundo você vê uma silhuete como essa, você sempre vai reconhecer que tem o design francês e engenharia global que Citroën tem a sorte de ter atrás dela. Então, não vejo grandes dificuldades de posicionar adequadamente Citroën na América do Sul, no Brasil, na Argentina, no Chile, como esse brand de fortíssima tradição e de grande inovação merece. Ok, Antônio, obrigado. Obrigado. E obrigado aos amigos que continuam mandando as questões. Vanessa, tem uma para você que acho que é de, com certeza, dos brasileiros, né? Quais os desafios para atingir esse crescimento de participação que nós estamos planejando aqui no mercado brasileiro? Sim. Primeiro de tudo, a gente precisa ter mais visibilidade de marca. E agora, com o C-Cube Programa que a gente tem, o Programa dos Três Veículos nos Três Anos, a gente vai ter muito mais visibilidade de marca. Além disso, estamos com uma estratégia de desenvolvimento da nossa rede de concessionárias. Então, além de já termos parceiros extremamente fortes e comprometidos com a marca, tanto que a marca já vem crescendo bastante em participação de mercado, através do C4 Cactus, justamente pelo papel importante que a rede de concessionários tem feito, nós também estamos expandindo essa rede de concessionários para ter mais cobertura. Além disso, essa Citroën acessível, que eu falei para vocês, que é tão importante, essa percepção, esses novos consumidores que vão descobrir essa nova Citroën com esses novos produtos e que, com certeza, vão descobrir uma Citroën que vai realizar os seus desejos em termos de expectativa do que é realmente um veículo adaptado para a utilização no mercado brasileiro, não só na questão de acessibilidade na compra do veículo, mas também em toda a utilização do carro. E isso é muito importante e vai fazer uma mudança importante na percepção de marca. Que bacana. Antônio, essa daqui, a gente falou tanto do carro, do desenvolvimento no Brasil, na América do Sul, com as equipes locais, produção local, e veio uma pergunta também que acredito que é do Brasil. Esse carro terá uma boa integração local? Claro, absolutamente. Bom, esse carro começou de uma ideia global de sucesso, né? Esse dia foi trabalhado primeiro pelo design lá na França e logo depois chegou aqui no Brasil para ser desenvolvida com soluções para o Brasil, para a Argentina, para os demais mercados da América Latina, se enriquecer da tecnologia que os consumidores de aqui pretendem e, obviamente, trazer ao mercado uma proposta de valor absolutamente única, né? No desenvolvimento e na industrialização desse carro, participaram centenas de fornecedores, muitos deles aqui, brasileiros sobretudo, né? Com quem temos orgulho, privilégio de trabalhar todo dia. Então, a integração local do carro já é muito alta, mais alta, da média, do brand aqui na América Latina e no Brasil, no específico, é somente irá crescer, porque nós estamos começando do jeito que estamos, mas, claramente, teremos cada vez mais ambição, mais fome de localizar mais componentes, mais sistemas, com um imenso talento e competências que os nossos parceiros fornecedores nos trazem todo dia. Muito bacana. Muito bacana. Vanessa, essa daqui, com certeza, é dos importadores. Diga. É. Nossos parceiros. Com certeza, grandes parceiros, né? Grandes parceiros para nós. Se o produto vai ser lançado ao mesmo tempo na América do Sul. A nossa ideia é essa, mas estamos vivendo uma situação que todas as restrições sanitárias não nos permitem dizer com certeza nesse momento, porque a gente precisa entender como estaremos no início do próximo ano. Mas a ideia é essa, sim, estamos lançando todos ao mesmo tempo. Que bacana. E agora chegou uma aqui que, com certeza, acho que você não vai responder. Mas é assim, se a gente já tem o preço estimado do veículo. Bom, isso a gente vai dizer no momento certo, mas é um carro super competitivo e mais do que isso, né? Porque o preço é relativo, né? Olha o design desse carro, o espaço interno, tudo que ele oferece. A tela de 10 polegadas, que é única no segmento. Então, com certeza vai ser muito competitivo e vocês vão saber na hora certa e vão gostar. Vai ser um sucesso. Antônio, e antes de passar a pergunta até para você, é o seguinte. A gente recebeu uma quantidade enorme de questões. Com certeza nós vamos responder todas, mas o nosso tempo é limitado. Então, Antônio, já indo para o teu encerramento, mas chegou uma aqui que, para mim, ela é fantástica. Olha, e essa pergunta é claro que é de um grande amigo, com certeza é um amigo teu, tá? Você já avaliou centenas de carros ao redor do mundo, de dezenas marcas. Já dirigiu o novo C3? Claro. E o que tem para nos contar do carro? Não, claro. Então, não sei qual é o amigo que me fez essa pergunta, mas ele sabe bastante. Sim, claro que tenho testado inúmeros veículos na minha vida profissional e também na minha vida familiar, porque eu amo dirigir. E amo dirigir esse carro. Então, eu tenho testado esse carro já várias vezes. Claro que vou testar ainda mais. Eu entendo que a posição de command, como se chama em inglês, a ergonomia que o carro oferece, o espaço interno e muito fácil acesso a todos os comandos principais, a beleza do acabamento e das soluções de design, a tela de 10 polegadas, tudo isso vai transferir para o motorista uma sensação absolutamente de prazer. E junto com o incrível trabalho que a engenharia de Betim tem feito junto com os fornecedores e junto com o plant de Porto Real, no estado de Rio de Janeiro, também o conforto da direção, ele é absolutamente fantástico. Então, vai juntar prazer e conforto. Isso não somente pelo motorista, mas para todas as pessoas que vão usar esse carro como passejeiros. Então, tenho testado sim, tem sido até agora muito confortável, muito prazeroso e tenho certeza que será para muitos clientes, como todos nós esperamos, da América Latina. Bom, primeiro foi um prazer, Vanessa, foi um prazer, Fabrício, foi um prazer poder compartilhar estes minutos com uma série de pessoas que têm tido a paciência de nos acompanhar. Bom, podem ficar seguros que o carro vai chegar perfeito para todos os mercados, vai ser um incrível embaixador da nova era da Citroën aqui na América Latina. Eu tenho certeza que iremos compartilhar momentos de absoluta alegria com o sucesso deste carro, com nossos parceiros concessionários. Nunca podemos esquecer que o sucesso do brand passa para o trabalho duro, forte, determinado e a garra destes nossos parceiros. Então, obrigado para os concessionários Citroën, sempre estar ao lado nosso. Obrigado para os engenheiros de Betim, os designers na França, o Plente de Porto Real e todos os 24 mil colegas de Estelantes que têm orgulho e o privilégio de liderar na região. Obrigado a todos e nos veremos nas estradas da América Latina. Música 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 O que é isso? O que é isso?